Música Sinto algo novo e especial aqui neste lugar A igreja canta, glorifica e não quer parar Isso é tão maravilhoso, é tremendo e poderoso O que acontece aqui? Música Cante, glorifique e exalte, pode dar lugar Chora e fala em línguas, profetiza, deixa Deus te usar Música Te encher de fogo Fazer um vaso novo até transbordar Música A unção de Deus invade, aqui na mocidade Envolve toda a igreja, trazendo santidade Velhos e crianças choram Florificam e adoram Ao Deus tremendo e verdadeiro Música As irmãs estão unidas, recebendo a mesma unção O inferno fecha as portas e os demônios caem no chão Difermidades vão cair, pois o céu está se abrindo Desce ao vão ver Música Música Se você quiser sentir o que eu estou sentindo, irmão Fique bem ligado, é só abrir o coração Os sobreros dando glória O pastor alegre chora Cheio da razão Cante, glorifique, exalte, pode dar lugar Chore, fale em línguas, profetiza, deixa Deus te usar A unção de Deus chegou A unção está aqui Pra te abençoar Te encher de fogo Fazer um vaso novo Até transportar A unção de Deus e Pai Aqui na mostridade Envolve toda a igreja Trazendo santidade Velhos e crianças choram Glorificam e adoram Ao Deus tremendo e verdadeiro As irmãs estão unidas Recebendo a unção O inferno fecha as portas E os demônios e os demônios Caem no chão E a unção de Deus E a unção de Deus E a unção de Deus Pois os teus está've se abrindo Desce a unção de Deus Desce a unção de Deus Desce a unção de Deus Amém